... ... ... ... ... Não, não, tô chamando quem tá aí, cara. Quem quiser colar, Rodolfo falou que baixou... ... que ia tentar ver, mas... ... 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 Tullio, eu gostei desse mapa. Ai, Lima, eu não vou mentir pra você não, garoto. Apex, tá aqui instalado aqui, me chama aí se tu for jogar. Só tem que ter paciência, que eu não sei jogar. Caralho, Lima, não escuta o Toscau não, Lima. Caralho, a gente... Cinco... Cinco anos que a gente joga junto. Carro, carro! Boa, é demais. Caralho, já cheguei tomando uma balada onde forne. Ateca! 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 Não se esqueça de transporte! Não me esqueça de colocar um novo somente. Ateca! Ateca! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos, 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 vamos! Tchau! Recarregando! Recarregando! Ele tem! Ele tem! É homem! Eu comptei! Me abrigaram! Eu estou de volta para você! Eu estou de volta para você! Posso! Ele está! Não é maluco, não, não é maluco. Se eu pegar, é só pisar na cara. Aí, foda. Aí, foda. Não importa, não. Me mude. Me, me engançou. Me, me engançou. A gente vai snar. A gente vai me ver. A gente vai me ver. A gente vai me ver. Vem me ver. É só me ver. A gente vai ver. Vem me ver. Caralho, mano, que porra é essa? Me protejam! Estou recarregando! Esquece essa ordem! O diretor é o fim da batalha. Vamos atacar Charlie-1! Preciso de um Ranger enviado pro meu marcador! Ranger! Vamos atacar! Cara, eu... Sou a favor de alguma... Sou a favor... Sou a favor de algumas coisas e outras... Sou a favor de... Sou a favor de... De... Respeito, essas paradas... Agora... Caralho, mano! Se atira pra caralho, o cara não morda, velho! Que que é isso? Que diabo é isso? Cadê meu cachorro? Cadê meu cachorro? Desconsidera! Porra! Caralho, mano! E aí... Fé... Melhor! Aun! Tchau! Certo! Certo! Tchau! 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 Filho da puta, Matido! Vitor! Decarregar! Decarregar! Delegado! Ajuda, Vitor! Ajuda, Vitor! Ajuda, Ajuda! Ajuda, Ajuda! Vão, vem, Vitor! Vão, vem! Vão! Tomei agora! Inimigo, esmagado! Preciso de munição! Você é foda! Vão, vão! Recarregando! Vitor, derrubado! Vitor, derrubado... Vitor, derrubado! Quem tem munição? Viveram! Viveram a minha munição! Cuidaram Brana! Nossa, que bala de ar. Nossa. Recarregando! Recarregando! Porra, logo no mapa que eu achei que ia ficar mal otimizado ficou bom. Merda! Desconsidera! Não do navio. Do estratos. Porra, te julgando. Quase é isso, ó. Acabou a minha munição. Quase é isso, ó. Não do navio. Não do navio. Não do navio. Quase é isso, ó. Quase é isso. Não! Se afaste! Atrás! Olha! Não! Se afaste! Fiquem longe! Fiquem longe! Granata! Ranii, solda! O que foi, filho? Olha o jogo novo! Tô, tô em live! Olha o jogo novo! Não, mas não tá... Não tá rolando nada, não! Tá, tá de boa! Tô, tô! Pode abrir! Ah, tu e eu abri o que é live? Ah, tô, tô em live! Tô, tô jogando essa... Tô jogando essa rupturazinha aqui... Porra, cara, tá gostosinha! Peguei bastante kill aqui, olha onde que eu nasci, cara! Inimigo, espagado! Cara, essa garota é muito boa de se jogar, velho! Gostei muito dela! Eu tô gostando mais da arma acendeira do que comeira, cara! Não! Se afaste! Olha, eu marco com a bolsinha de um mensal, ele me fodeu! Me fodeu! Não! Ah, merda! Ai, 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 ai! O незágui por onde queira o apoio de algum humor? Ai, 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 ai... Eu sei aqui... Ai, ai, ai… Pô, eu tô atirando no cara, o tank passa na minha cama aqui. Olha isso. Não mata, velho. Não mata. Não mata. Não mata. Como é que pode? Não mata, velho. Os caras não conseguem penetrar a defesa deles no setor. A gente tava na última ali já, pegando tudo. Até, rapaziada, isso aí, pô, aperta eles. Tchau. 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 Tchau, tchau.